Vamos ver as reações de dois presidentes sul-americanos a essa recepção que o Lula fez para receber para o Nicolás Maduro, todos os abraços trocados, os elogios, o discurso do presidente do Uruguai, Luiz Lacalipou, durante reunião de chefes do Estado sul-americanos na UNASUR, o Lacalipou condenou a fala do Lula sobre o ditador Nicolás Maduro. E eu, presidente, devo dizer que fiquei sorprendido quando se falou de o que acontece em Venezuela é uma narrativa, que a nossa afinidade é com o povo venezolano e não nos corresponde a nós escolher o governo, mas sim temos a possibilidade de opinar. E devo dizer porquê, presidente, tenho a possibilidade de opinar aqui. Porque o ponto dois da declaração que se está negociando fala de democracia, fala de direitos humanos e fala de proteger as instituições.